Música A gente veio tomar café da manhã antes de ir pra lá, velho, é muito cedo Agora, caraca Que frio, que frio Que frio, que frio, que frio Eu vou tomar café da manhã, provavelmente Agora é tipo 6 e meia da manhã e eu vou de táxi Não vou fazer, vou nem acordar Pra mim mesmo, né, que nem ferrando, tadinho dele Ele deve ter ficado Madrugada inteira fazendo o vídeo Caraca, mas é isso aí, galera Já cheguei em Curitiba O Luiz chega umas 9 e pouco E é isso aí, então eu vou Vê se eu como alguma coisa aqui Minha calça tá caindo Vê se eu como alguma coisa, porque eu tô morrendo de fome E é nóis, pessoal Então, daqui a pouco eu volto, mano Que é muito grande eu acordo aqui, velho De Londrina, é mó pequenininho perto daqui Então eu vou tomar café da manhã e eu já volto Pronto, galera, já comi, agora eu não sei aonde Pega táxi, eu acho que é ali Vamos arriscar, né Eu tô com medo do táxi pra não achar, velho Porque eu só peguei a rua do lenho E eu não peguei o bairro E ele deve estar dormindo uma hora dessa Então, velho Pode ser que eu fique perdido aí aqui em Curitiba, né Vamo lá, vamo tentar Esse carro nunca é demais Vamo lá, vamo Pra casinha do nenho que É nóis Bom, galera, já estou aqui na casa dos nenhos Eu cheguei aqui, eu nem Eles nem sabem porque eu cheguei Olha o carro do nenho Como que... O nenho barbeiro bateu no carro Caraca Eu vou entrar, chegar entrando aqui mesmo Ai, que bolsa pesada, que maluca Ai... Ai, vai, o povo Será que tem alguém acordado? Eu acho que não, velho Espero que o Ziro esteja acordado Mano, estou com dó de tocar a campainha, velho Não tem campainha Não tem campainha Não tem campainha Não tem campainha Ah, tem o que? Eu acho que estou querendo campainha Mano, estou com medo Eu vou ligar pra ele, eu acho Eu vou ligar pra ele, eu acho Eu vou ligar pra ele, eu acho Eu vou ligar pra galera Nem ouvi o Whatsapp Última vez, às meia-noite Mas está acordado no inferno Galera, moi, ô Umpe Caraca, muito bonito aqui, olha isso Nem está vivendo, hein Galera Alguém me acordou Eu vou te morrer? 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 Ela não gosta de peixe Galera, o Luiz me acordou, sabia? Fala por aí que não acordou o peixe O peixe ficou perdido Ficou perdidinho Ficou perdidinho É que o Nenho não acordou Olha o peixe Olha o peixe Vem peixe Ela gosta de mim Chateado, peixe? Ela gosta Não, ela só gosta de mim Ela vai te morder? Você é boba Ela vai te morder Cadê o porinho? Cadê o porinho aqui? Porque o porinho gosta de aparecer, né porinho Aqui ó Ai que coisa fofo Ele tá todo molhado Ele não quer sair Porque a pateia que você tá entendendo Não faça assim porinho Negativo porinho Negativo Tem que ficar milicinho Nem milicinho Nem milicinho Nem milicinho Nem milicinho Nem milicinho Nem milicinho É muito... Ai é...